Vou explicar uma coisa pra vocês, ó. Muita gente pede pra eu indicar livro, né? Só que pra mim, os livros, eles têm um problema que é o seguinte. Como eu ensino? Se eu tenho uma situação, vai logaritmo, se ele tem determinadas propriedades lá, eu faço com os números, provo pra você com os números, pra você conseguir entender. E depois eu falo, olha, tem muita gente fez com os números, deu isso. Fez com os números, de novo, deu isso. Então, vamos concluir que tem uma fórmula que representa isso. Então, eu provo com os números e depois fiz duas formas. Duas propriedades. Então, exemplificando com o logaritmo, tá? Nos livros, tá o contrário. A maioria dos livros, ele fala assim, olha, as propriedades do logaritmo são essas. Decore. E aí, ele vem com os exercícios pra você fazer. E aí, você decorar, um monte de coisa, você não tem nada que tá por trás, aquilo é muito pra mim, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade pra entender. Eu tenho que ler dez vezes a mesma coisa pra eu não sei entender. Então, pra mim, não sacia a minha sede. Não, sabe? Eu não consigo decorar. Eu preciso entender primeiro pra depois decorar. E a maioria dos livros é o contrário. Por isso, é difícil pra mim indicar um livro, né? Isso é muito difícil. O pessoal falava que o senhor faz um livro, um livro, só que eu pretendo escrever um livro. Que matemática. Fazendo os moldes que eu gostaria que fosse pra mim. O que eu digo é assim, um livro muito comum, uma coleção muito utilizada. O pessoal usa bastante. Aquela coleção do Gelsin Iese, Matemática e Elementar, né? Que é um livro de cada assunto. Bem, hoje vai pegar esse exercício lá, que é o Gelsin Iese, que eu falava, mano, não faz sentido, não tá? Olha, a teoria do assunto era isso aqui. O exercício não fazia, não faz sentido essa porcaria desse exercício aqui. Não faz, não faz. É aquele exercício que o cara é desmotivado. Você fala, meu, você tá vindo na pegada boa, de repente um te trava, sabe? Aí o outro trava também. Você fala, meu, não tá entendendo nada. Quantas vezes eu travava em exercício na faculdade também. Às vezes eu tava andando na rua. Eu, do nada, vinha aquele estalo. Eu falava, meu, me dá um guardanapo, uma caneta agora que eu preciso anotar esse negócio. Que eu tô três dias pensando nessa merda. É por isso que eu falo que os exercícios têm que ser bem organizados. Por grau crescente de dificuldade. Ele começa a se crisar e vai evoluindo. Que você, tudo na vida, se você para pra perceber, se você estiver perguntando no livro de alguém, não é um livro de alguém mesmo. Como começa? O primeiro chefe é fácil. Very easy. A gente começa pelo very easy pra gente testar. O primeiro chefe é tranquilo. Aí você mata os inimigos e além disso. Eu tô falando da minha Apple Master System, né? Hoje o negócio é... É, o negócio é Advances, é High Monster, não sei o que, God, né? Primeiro vem só um personagem pra você bater, depois vem dois, depois vem dois, passa um tempo e vem mais. Tem nível God agora. Já vi uns negócios assim, nível Deus, pra você tentar... Um negócio tem que desmoronar. É gradativo. Você evolui gradativamente e aquilo vai te prender. Se você começar direto pelo Super Libis, cara, você não passa pra primeira fase, o que faz você desanimar e desistir? Você vai falar que o jogo é uma porcaria. O jogo é uma porcaria. É a mesma coisa do discurso. Mesma coisa matemática. Se não estiver bem organizado pra você evoluir gradativamente, você trava, bloqueia e para. Não, não é?